O que existia é o lendário bicho, o maçônio, um bicho, era o senhor João Galo, que batia no povo aí de noite, e ele sempre aparecia nessa ladeira do ronco, temida por um monte de gente, ninguém passava por lá, porque tinha esse maçônio, esse bicho que atacava as pessoas de noite. Segundo um senhor lá na época, essa história toda que João Galo virava bicho, ele fazia essas presepelas todas para não ver quando ele ia roubar as capineiras dos outros, para botar os burros dele lá para engordar durante a noite.